É rapaziada, o ano é de 2024 e você não pode deixar que a sua formatura passe em branco Aqui vai rolar festa todos os dias e com uma novidade Agora teremos uma festa enquanto rola uma explosão em nosso vulcão Tudo isso e muito mais com nossas festas que fazem você perder a voz e dançar muito Na moral, não vejo a hora de já chegar pulando nas piscinas, descer nos toboadas, correr pro esporte de aventura Passar no arborismo, descer a tirolesa e ganhar de uns patos aí na Airsoft É muita coisa, não é mesmo? Mas não é só isso não Eu quero saber quem aí é bom no futebol e vôlei Porque aqui tem campeonato e você pode levar o tronféu Se ganhar, né? Claro A gente também não pode deixar de falar da comida que é uma maravilha, divina e espetacular É muito bom rapaziada Mas nada melhor que depois de uma festa, corpo cansado, ir pro apê e dar aquela dormida gostosa E lembrando hein, aqui no TF os meninos ficam em vila separada das meninas Isso pra que todos possam ter sua privacidade Agora chegou o grande momento das suas grandes novidades Se liga só, nós aqui do TF preparamos um lugar maneiro pra ter campeonato de jogos eletrônicos Sim, o Bunker Games E eu confesso que faço parte dos viciados no game E a outra novidade é que vamos ter influenciadores juntos com a gente Se divertindo e temos toda a experiência com vocês Isso é demais! Terra formatura, a sua viagem de formatura aqui É um dos melhores jogadores do Brasil Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Vai! Upa, 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 cavalinho Galopando gostosinho